O Caixa Móvel chegou à cidade de Itapecurumirim a pedido do prefeito doutor Miguel Lauande, que contou também com a ajuda do empresário Antônio da Cruz Filgueira, que gentilmente cedeu a tenda que está sendo usada no local. O funcionamento da Caixa começou nesta segunda-feira, dia 1º, e vai até o dia 5 de junho. Os horários de atendimento são de 8 às 16 horas. De acordo com o site da instituição, na unidade móvel é possível renegociar dívidas, realizar o cadastro de senhas para o Bolsa Família, que agiliza o saque do benefício nas lotéricas, sem a necessidade do cartão, e gerar o código de saque para beneficiários do auxílio emergencial já aprovados. O caminhão da Caixa tem guichês com funcionários e ainda dois caixas eletrônicos. Segundo funcionários da Caixa Econômica que estão na cidade de Itapé-Curumirim, existe um calendário de crédito e saque do auxílio. Confira. Crédito na conta de 21 de maio. Nascidos em janeiro. Saque em dinheiro a partir do dia 30 de maio. Fevereiro ficou para o dia 1º de junho. Quem é nascido no mês de março ficou para o dia 2 de junho. Abril, 3 de junho. Maio, 4 de junho. Nascido no mês de junho. O saque é no dia 5 de junho. Nascidos no mês de julho. O saque é no dia 6 de junho. E quem nasceu no mês de agosto. O saque ficou para o dia 8 de junho. No mês de setembro, 9 de junho. Outubro, 10 de junho. Novembro, 12 de junho. E nascidos no mês de dezembro. O saque é no dia 13 de junho. Mais informações, você confere no Facebook do Itapecuru Verdade. Ou no YouTube, Thiago Negreiros, STV.